Só pra meter na mala, vai. Vambora, vambora. Este, esse daí não é a favela do reggae não, filha da puta. Não tem problema. Vambora. Liberada, passada aí. Dá licença aí. Claudinho do Pipi aí, marcou uma reunião aí em cima. Pese do carro aí, paizão. Os três aí. Tranquilo. Tranquilo, que boa. Claudinho mandou nós vir aqui. Eu tô ligado, põe a mão pra cima aí, paizão. Taca a faca na mão aí, porque... Deixa eu tirar essa faca aí. É, porque eu tava matando um ali. Visão. Pera aí, deixa eu fumar aqui, que eu tô muito estressado. Vou te revistar aqui. Eu vou tirar nada não, só quero ver o que você tem aí. É, eu tô com a faca aí, eu tô com a faca aí. Visão, mano. Eu tô louco, meu. Eu sou louco, meu. Ô, Cacilda. Aqui é primo do Claudinho do Pipi aí, da favela. Pode ficar tranquilo. O que que te deu um salve pra você colar? Claudinho do Pipi. Claudinho do Pipi? É, negócios, é negócios. Qual é teu vulgo, paizão? Caceta. Meu vulgo? Detonador. É, detonador. E o seu? O caceta. E o seu aí, ô... Meu é biquinho. Visão, dá uma guardada aí. Fechou. O cara tá com um óculos 3D pra falar visão. Vixão, paizão, desce do carro aí, desce do carro aí, desce do carro aí. Calma, calma, calma. Deixa eu falar um negócio pra tu aqui. Quem que mandou cê vir aqui mesmo? Claudinho do Pipi. Claudinho do Pipi. Os caras falaram que tal de Claudinho mandou eles vim aqui. Ele é... Fazendo desentendimento. Ele é primo dele, cara. Feio pra negócios. E aí, família? Poxa, passei no rádio. Eu nunca vi o cara passar rádio com algema. Pode passar, Paulinho. Ele passou rádio. Pode passar. Passou rádio com algema. Eu achei que cara doido, velho. E aí, paizão, tomei o gemana aí. Tirar o gemana aí, mano. Calma aí. Dá limpeza. Paulinho, deixa eu dar um burro, velho. Deixa eu dar um burro, velho. Vai me dar um soco mesmo, paizão? Toma dar um soco aqui. Tá aí, quietinho, desgraçado. Dá um soco aqui em mim. Dá um soco aqui em mim. Dá outro soco aqui, ô pau no cu. Seu arrombado. Você vai se fuder, viu? Ô, seu pau no cu do caralho. E aí, cenoura. Olha o cara que meteu o outro pra cima de nós aí, cenoura. Chegou que é eu, porra. É eu, caralho. Tô duro, porra. Vai atrás, vai atrás. Derruba esse filha da puta aí. Derruba esse filha da puta aí. Eita, porra. Ai, ai, ai. Eita, miséria. Ai, ai, ai. Caralho, consegui, porra. Que graça. Tinha uma pá de gente, mano. Eu subi bolado. Não vi ninguém, mano. Caralho, não vi ninguém, mano. Mano, eu subi bolado, mano. Caralho, velho. Dirigi o que sabe. Puta que pariu, mano. Não era viadagem Era diversão Era broderagem Eu não via sacanagem Você me empachava Eu não via maldade Ei, primo, conta pra namorada Para de trair Isso é mancada Você fala pra ela Que nunca traiu ela Mas na escondida Só pega a sua rodela Eita, ok